Jogo da ida da Sul-Americana e o Bragantino recebeu o Corinthians em Ribeirão Preto e logo aos cinco minutos o Timão já abriu o placar com o Giovani. Lançamento para Pedro Raul, que chutou cruzado para a meta de Fabrício, mas quem acabou concluindo foi o Camisa 17. A bola ainda chegou a tocar no zagueiro Eduardo, atrapalhando a defesa do goleiro do Braga. Oito minutos mais tarde e o time de Ramon Dias ampliou com o Tales Magno. Matheus Bidu deu um presente para o Camisa 19 marcar o segundo gol da partida e o segundo dele com a camisa do Timão. Detalhe, os dois gols foram contra o Bragantino. Ainda no primeiro tempo, o Braga tentou diminuir. John John mandou uma bomba de fora da área. Mesmo com a vantagem de dois gols no placar, o Corinthians manteve a pressão para cima do time de Bragança. Pedro Raul, dentro da área, dominou e tentou de primeira marcar, mas desta vez o goleiro do Massa Bruta conseguiu defender. Pelos lados do Braga ainda teve Eduardo Sacha, também tentando passar pelo goleiro Hugo Souza. Na volta do intervalo, o time de Pedro Caixinha partiu para o ataque. Mais uma vez, Eduardo Sacha apareceu tentando diminuir. Mas quem conseguiu diminuir no placar foi Alinho. Vinicinho cruzou para a área e depois de um bate-rebate, o Camisa 11 conseguiu marcar, diminuindo assim a vantagem do Timão para o jogo da volta. E sem os titulares, Cleiton e Lucão, ambos no departamento médico por lesões, Fabrício, o terceiro goleiro do Braga, teve que mostrar trabalho. Já o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, ajudou a manter a vantagem do Timão para o segundo jogo. Sabemos que estamos em desvantagem na eliminatória, mas também sabemos que não estamos mortos. Estamos vivos, não temos rigorosamente nada, mas mesmo nada a perder na próxima terça-feira. E vamos tentar ver se conseguimos dar a volta à eliminatória. Desatenção, né? Tomou dois gols em 15 minutos. Esse tipo de competição não pode piscar, porque senão acaba sendo fatal. Está correto o Caixinha. O time não está morto, mas a vantagem do empate agora é do Corinthians, que vai fazer o segundo jogo nos seus domínios. Você resumiu aquilo que penso. Exatamente isso. O time do Red Bull Bragantino, eu estou dormindo em campo. Eu não estou tirando aqui os méritos do Corinthians, legítima vitória. Mas do jeito que o time se portou no primeiro tempo, é que ele não era o time do Red Bull Bragantino, com todo respeito. Então, está em aberto, esse gol foi importantíssimo. Para mim, não tem favorito, mesmo o jogo sendo na casa do Corinthians. Eu acreditava, pelo menos, no empate. O Bragantino realmente fez um jogo blasé, né? Blasé. Você gosta do blasé, né? Eu gosto. Agora, Batista, na Nel Química Arena, o Corinthians vai passar. Joga pelo empate, o Red Bull Bragantino tem que minimamente vencer por um gol de diferença para levar para a pênaltis. E assim, se a gente pegar e olhar os dois times, na verdade, e esse menino que chegou aí é bom jogador, hein? Talismagno. Talismagno, hein? Esse cara, esse aí, ó. Esse cara, moleque, é bom. Dois jogos, dois gols. Dois jogos contra o Red Bull Bragantino, dois gols. É, e assim, e para o Bragantino tirar a diferença, vai ter que se expor. E se expor, na Nel Química Arena, não é um bom negócio, não. Então, acho que vai ter problema o Red Bull.